Eu não faço aqui grandes previsões, porque não consigo perceber um bocadinho, não consigo perceber onde é que isto irá parar, acredito que será a consequência, a degradação ainda maior do jornalismo, toda esta turbulência que estamos a viver, e aliás basta ver um bocadinho como é que os jornais têm posicionado nos últimos dias, em que já pedem para comprar jornais, não lerem jornais sacados da internet, eu acho que a imprensa será uma das áreas muito afetadas por esta pandemia. Mas eu volto à questão da abcada, eu acho que é um bocadinho por culpa própria, acho que muitos negócios que se souberam reinventar com a questão digital, o negócio da imprensa, do jornalismo, acho que não encontrou um posicionamento ideal, e as redes sociais foram de facto aqui um catalisador positivo e bastante negativo para aquilo que é o dia-a-dia da imprensa, porque eu já em 2006, em 2006 isto já acontecia, ou seja, o facto de teres que comunicar rápido, não era importante comunicares bem, tinhas que comunicar rápido, ou seja, mete a notícia com o título, mete a atualização, já se mete o resto do conteúdo, tu vês isso em muitas situações, o primeiro-ministro anuncia que vamos entrar em quarentena obrigatória durante 15 dias, tu vais ver as notícias, enquanto ele está a dizer aquilo, as notícias é o título, quarentena obrigatória durante 15 dias, vais ver a notícia, não tens nada, porque de facto é esta pressão que existe de seres o primeiro, seres a notícia mais partilhável, aqui todo o peso das redes sociais e o peso da partilha, o peso daquela cultura, a cultura social, que veio com a massificação e que o Zuckerberg trouxe para a comunidade, que é o mais rápido, tem que ser tudo partilhado, vivemos um bocadinho na onda de ser aprovados, de ser validados pela nossa comunidade, amigos pela comunidade da nossa volta, a imprensa caiu na mesma situação, ou seja, precisa de ser validada, precisa de ser mais rápida para chegar a mais gente, precisa de títulos extremamente de clickbait, que muitas vezes não fazem jus àquilo que é notícia e dessa forma foi baixando os padrões e é a forma como eu vejo isso e acho sinceramente, e aqui é uma opinião puramente pessoal, acho que a imprensa e o jornalismo vão ser severamente afetados por esta crise, especialmente em Portugal, porque toda aquela abordagem do Nónio e aquela estratégia do Nónio, acho que foi algo que na minha perspectiva foi um tiro nos pés enorme e não posicionou de facto e não trouxe os resultados que os responsáveis de muitos jornais e revistas criam certamente. Obrigado. 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 Obrigado.